Quando não está interpretando o vampiro Lino, da novela Promessas de Amor, o ator Mário Frias tirou seu tempo livre para praticar seu esporte preferido. Será que vocês adivinham qual é? Gente, eu literalmente tirei o Mário do jogo dele. Desculpa, Mário. Imagina, é um prazer. Só pra dar uma palavrinha. É isso que você costuma fazer, então, no teu tempo livre? É, sem dúvida. Futebol. Sem dúvida. Praticar esporte, pra mim, é sinônimo de vida. De estar me sentindo bem, estar me sentindo vivo. E o futebol, quando começou? Ah, o futebol tem muitos anos na minha história. Começou, acho que lá, 83, por aí. Bem moleque, aqui mesmo, nessa praia. Morei aqui mais de 20 anos. Mas você passou isso pra sua mulher, né? Ela também adora. Na verdade, a Juliana já tem maior facilidade pra esporte. Fiz esporte a vida inteira. Aí, acho que aqui foi o prosmose mesmo, de tanto me ver. Correr pra cá de manhã cedo e buscar uma forma física. Acho que ela acabou curtindo também. Conta pra gente como que é o Mário atrás das câmeras. Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou fã número um dele, né? Assim, que é uma pessoa incrível. É um cara bondoso, sabe, profissional. Não tem hora pra trabalhar. Ele acorda às 5h30 da manhã, ele viaja, ele vai pra São Paulo. No mesmo dia, ele tá em Belo Horizonte. Ele volta, sabe? Alegre. Ele é um cara garotão, assim. Tipo, adora uma praia. A gente tá sempre na praia com o filho dele, Miguel, né? Meu filho de coração também. Com o maior prazer, o maior orgulho. E é isso. A gente é muito amigo, cara. Então, Nath. Eu quero ser seu, eu quero que você seja a minha. E nada mais me importa. Para. Para com isso. Eu te desejo tanto, como eu nunca desejei mulher nenhuma. Sem chance, Drácula. Escuta, me chama de Lino. Lino? É meu verdadeiro nome. Agora me fala um pouco do Lino, do teu personagem. Cara, o Lino é... Ele é um cara que a gente conhece bem aqui no Rio de Janeiro. É um malandrão, é um cara... É um cara do subúrbio, é um cara que é envolvido com roubo de carro. Tudo que é pequeno golpe, é um golpista mesmo, né? Um sem-vergonha, assim. Em Caminhos do Coração, ele foi contaminado com o vírus do vampirismo. E no final da novela, ele foi curado. Mas em Promessas de Amor, que está agora no ar, ele continua sendo um dos vilões, né? Eu não entendo como alguém que se chama Lino pode querer ter um apelido tão horrível como Drácula. E por que não? Eu sempre gostei dos filmes dele. Você não? Mas isso aqui não é filme, meu amor. Isso aqui é vida real. Mário, me fala um pouco do figurino do Lino. É parecido com o seu? Você acha bacana do homem se preocupar com a aparência? O Lino é um figurino basicamente em preto, né? Calças da moda, com cortes diferentes. Eu acho o figurino dele super bacana. Não tem muito a ver com o meu figurino pessoal. Eu sou um cara, assim, nascido e crescido no Rio, na beira da praia. Então você é relaxado? É, eu acho que culturalmente o meu vestir é um vestir à vontade, né? Eu gosto muito de jeans, então eu estou sempre com um jeans diferente. Mas basicamente eu sou mais o cara do jeans e camiseta mesmo. Para com isso, eu já te avisei. Juliana, não tenho como não reparar que ele emagreceu bastante. Você acha que é por causa do futebolio? É um conjunto, né? Na verdade, o Mário já fez tudo que você pode imaginar para emagrecer. Dieta de proteína, dieta da lua, da sopa. Já tomou remédio para emagrecer porque a carreira é uma coisa muito instável deles, né? Então você está fora do ar, você acaba relaxando, você engorda. Aí você tem que entrar no ar, um mês tem que estar bem, dependendo do personagem que você for fazer. Então assim, a gente linkou algumas coisas que são importantes, focando na qualidade de vida, que é a dieta. Ah, você como professora também já encaixou ali perfeito. É, tiramos 15 quilos do Mário, modelamos o corpo, ele está muito mais forte. Não existe insônia, não existe mais renite que ele tinha, azia, nada mais. A gente tirou lactose, açúcar e gordura, assim, da nossa vida. A gente pode ter saúde. É, isso mesmo, qualidade de vida, alimentação e exercício físico, não tem como.